Música Vai do Felipe Marques atrás, Arthur Devolveu pro Felipe Marques, ela vem centrada Pro Zanacelo, pegou, largou e mendou lá dentro GOOOOOOOL Da Peloviária Zanacelo E aí você vai falar, narrador O que você tá narrando? Tem o VAR, né? Vai que o VAR errou Vai que o assistente errou E o Zanacelo tava de boa Vamos ver Agora O Sandro Beirahit já tá olhando E eu sou assim, eu não é o mesmo Ah, mas o Bandeirinha tá, interessa Vou narrar até o final, jogo com futebol Jogo de futebol com o VAR Pode minha mãe mandar parar o jogo De narrar que eu não paro Mas olha só, Dadan, gol Aí ó, ó, ó Ah, garoto, tá de brincadeira Gol da Ferroviária Você já tinha narrado, né, Dadan? Ô, Sandrão, são 20 anos nesse negócio aqui, né? É, presta atenção no serviço Boa, Dadan Valeu, Sandrão Tá ligado lá Gol da Ferroviária Gol legal Autoriza o árbitro Cozou pra bola Gegê levantou O toque do Thiago Passou emendou Lá dentro Gol Gol do Santo André Vai ter que tentar tirar essa diferença A gente tá vendo aí o Palmeiras também tropeçando na Inter de Limeira Até aqui, 0 a 0 Vamos ver o ataque Olha o cruzamento Bem a altura Tirou o Rodrigo Explora ali a marcação Mezenga Lá dentro Gol 32 Vai apertar o Minho Fez lambança o Saulo Minho pegou Tocou Ela vai entrar lá dentro Gol Gol Do Santo André Caio Rangel Ô goleirão Ô meu garoto Ô meu garoto Presta atenção no serviço E o Tocou 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 Legenda Adriana Zanotto